Narciso era um cara muito bonito, era um cara maravilhoso, muito lindo Ele era tão bonito que um dia ele se viu no reflexo do rio e ficou apaixonado Ele ficou tão apaixonado que ele ficou se olhando até definhar e morrer Daí que vem o termo narcisismo, que é se amar muito E hoje nós iremos fazer a coisa mais narcisista possível nessa internet Tirando se masturbar na frente do espelho Eu vou escolher o top 10 melhores vídeos do Cellbit Eu tô há muitos anos no YouTube já, eu tô assim há vários, vários anos no YouTube já Nesse tempo que a gente tá no YouTube, eu tenho... 800 vídeos E durante essa jornada inteira, nós já fuzilamos o coelhinho da Páscoa Fizemos enigmas, mijaram em mim, lutamos com manequins, fizemos novos amigos, matamos nossos amigos Mas a pergunta que fica é, qual é o melhor vídeo? Vamos descobrir agora, nesse top 10 Vídeos do Cellbit 10 O maior mistério foi revelado Ainda lembro daquela noite, como se fosse hoje Até porque eu fui hoje de madrugada Parraim, 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 parraim Informações sobre o crime Sobre o crime? Eu me lembro de alguma coisa que... Ele fica mudando o telefone Barulho forte, também um cheiro A gameplay desse vídeo não tem nada, é só eu jogando o jogo mesmo até o final Pra mim esse vídeo podia ser só essa sketchzinha de detetive Antes de desvendar o grande crime da minha vida Essa cena eu tava segurando a câmera assim ó Se você olhar no reflexo do meu óculos, você consegue ver a minha mão segurando a câmera Eu photoshopei jornais falsos e colei na parede Eu me esforcei bastante, foi bem maneiro Eu gostei Eu gostei muito desse vídeo Número 9 Tabuleiro Ouija ao vivo Que na verdade não é bem um vídeo É uma live onde apareceu um fantasma Bem-vindos à live mais assustadora do Brasil Não joga tabuleiro Ouija em, sozinho Eu tenho que deixar a mão aqui, é isso que tá acontecendo? Oh meu Deus, realmente caiu a luz Caralho, que porra é essa? Caiu a merda da luz Nossa senhora, você tá brincando comigo Que isso, porra? Você viu? Você viu ali? Vocês viram alguma coisa no vídeo? Manda, manda print no Twitter Eu tô vendo, eu vou ver no Twitter, assim que, assim que der Ô caralho Barulhei Barulhei esse porra Caralho, que porra é essa? Meu Deus, é um fantasma Meu Deus, sete estéricos nele também Meu Deus, sete estéricos nele Ô caralho, precisa atirar pro oropejeiro também, caralho? É tomar no cu Você me invoca essa merda pra fazer círculo e também e ganhar view e cliques O que você... Você precisa tirar essas coisas de mim também? Esse vídeo eu criei pra provar pras pessoas como é fácil criar um fake Como é fácil enganar Eu fiz essa live que na verdade era um vídeo gravado que eu dei play Você vê aqui no começo, esses quatro segundos aqui é que eu tava colocando o vídeo tocar Na verdade isso aqui tudo era um vídeo, não era uma live de verdade, mas eu transmiti o vídeo ao vivo E aí tinha tipo 50 mil pessoas assistindo achando que era de verdade Achando que tava ao vivo mesmo e eu fico fingindo Ah, vamos ler os comentários aqui Nossa, quanta gente assistindo E muitas pessoas ficaram confusas, falaram Meu, como assim? Você tava segurando a câmera e conversando E apareceu um você Como que isso aconteceu? Porque na verdade tem alguns momentos de transição escondidos aqui Ó, aqui sou eu, aqui ainda é meu pé Aqui é tudo eu Volta na cozinha aqui, vamos voltar na cozinha Ó, vai cortar Agora, como tecnicamente tava em live Eu fiz essa travadinha Essa travadinha De live Mentirosa Pra cortar Nesse momento quando trava e vai Muda, muda a pessoa segurando a câmera Eu cortei Depois eu só Coloquei o meu áudio por cima Pra parecer que eu ainda tava Que eu ainda tava segurando a câmera Você descobriu toda a verdade? Ó, meu Deus Número 8 Esse é de 2012 Eu tinha 15 aninhos Minecraft, o Deus do Engano Esse filme, na verdade, é uma série Que eu deixei tudo em um vídeo só Que ficou com 1 hora e 40 de vídeo Interpretando Pra ser um filme E música de ação E batalha E história E personagens Tudo isso no Minecraft Sozinho Com 15 anos de idade E muito tempo livre Olha como é bem difícil Meu Deus Isso tudo eu gravei Isso tudo eu que fiz Há 5 anos atrás 6 anos atrás Fala pessoal Tudo tranquilo Tudo tranquilo Eu achava muito Que isso ia pegar Eu ficava falando Tudo tranquilo Porque eu achava muito da hora Ter um bordão Aí esse era o meu bordão da época Era tudo tranquilo Ó, eu entrava em lugares E eu botava eco na minha voz Olha só Que coisa bonita Caramba Que lugar da hora, cara Olha só Eu botava eco Eu botava trilha sonora E aí fazia uns shots Meio de drone Assim Eu voava no jogo E gravava o lugar que eu entrava Nossa O cara é um diretor de cinema A uns 15 aninhos no Minecraft Mas muito bom Recomendo até hoje Tenho um pouquinho de vergonha alheia Mas o que importa é que eu me esforçava bastante Já era algo diferente e novo Gosto Tenho orgulho do que eu fiz Tenho orgulho Sete O segredo que você não sabia sobre a Páscoa Um vídeo muito recente Que foi bem mal E eu não ligo Porque eu amo esse vídeo até o final Com a minha vida Esse vídeo demorou pra caralho pra ser feito É um curta de comédia E de aventura e ação Onde eu vou para a ilha de Páscoa E encontro pistas Sobre a origem do curinho da Páscoa Eu me esforcei bastante pra fazer isso Achei bem maneiro A gente usou Fez um croma A gente usou a tela verde, né E colocou efeito especial Tem muita coisa louca nesse vídeo Peraí, pessoal Peraí, pessoal Peraí, pessoal Peraí, pessoal Você não tá achando estranho essa ilha, não? Ai, que estranho essa ilha Não tem nada Não tem nada assim pra você Não tá vendo nada Nada diferente Você não tá vendo nada Olha o formato Olha só É um coelho gigante Ai, caralho Isso é muito bom Eu descobri Eu realmente descobri isso na cagada Eu procurei na internet Pra ver se alguém mais Tinha comentado sobre isso E ninguém nunca Acho que ninguém nunca percebeu Que a ilha de Páscoa Tem o formato de um coelho Tem até o olhinho É muito Eu fiquei muito feliz Que eu vi isso Achei muito bom Meu Eu amo esse vídeo Esse vídeo tá no meu coração pra sempre Seis A saga da casinha Foi a série que marcou muito o canal Muita gente conheceu o canal por causa dela E é da época do Hunger Games Que também tinha todo esse esquema de ficar muito empolgado E botar uma música épica E editar como se fosse um filme também E vira uma trilogia De três mini filmes O meu preferido é o três Porque o final é especial Eu mandei fazer uma animação 3D Pra ser o final Que horror Todos morrem Eu não sei Eu fiz um final muito trágico Eu não teria feito isso Hoje em dia Seus Mas nossa Era o final horroroso Eles explodem e matam E todo mundo se mata Todo mundo se mata Por um bem maior Acho que eu tava em depressão Quando eu vi esse vídeo Que horror Que horror Felps Não Não faça Não exploda a casa Felps Não mate todos seus amigos Todos morrendo Estão todos mortos Meu Deus Que horror Por que eu fiz de final Nossa É muito pesado Nossa senhora Mas Sagra casinha Eu gosto Eu gosto E ainda é muito divertido De assistir Número 5 A saga da coxinha Cala a boca Eu não lembrava disso Muito bom Eu quero a coxinha Onde você tava hoje de manhã Eu não peguei coxinha nenhuma Cacete Hoje de manhã Eu tava comendo beterraba Na minha cabana Beterraba era Era o nome dela Essa era a piada Dá um pouquinho de vergonha alheia ainda Mas é o Witcher 2 É a redublagem de Witcher 2 É uma seriezinha que eu fiz Redublando O meu jogo preferido na época Isso foi muito antes de sair o Witcher 3 E poder trazer o meu jogo preferido Pro canal De uma forma que as pessoas se interessam de ver Eu gostei muito Com certeza Número 4 Minecraft 2016 Foi a primeira vez que eu levei a minha opinião de verdade E dei minha cara a tapa no YouTube Eu já fazia isso bastante no Twitter Mas foi a primeira vez que eu fiz isso no YouTube Porque eu achava que tava tomando proporções Tava saindo de controle E aí eu fiz esse vídeo Que deu muito certo Muita gente gostou E funcionou realmente Deu uma controlada No que tava acontecendo no Minecraft E ele começa Com uma bela referência Eu começo dentro de uma casinha Porque era a saga da casinha Que era do Minecraft E aí eu saí Da saga da casinha Para explorar O mundo do Minecraft É uma Esse vídeo é uma obra de arte E um dia Acessando uma delas Me deparei Com uma postagem de um YouTuber Mundialmente conhecido Temos aqui o nascimento Do Robertinho Por mais que seja uma crítica Eu acho ele engraçado Tem um espaço no meu coração Número 3 A melhor tatuagem do mundo Eu gosto muito desse vídeo Por um motivo muito óbvio Além de ser um vídeo bom Na verdade No geral Tem a participação De um cara que eu gosto muito O criador de Gravity Falls Alex Hirsch Esse vídeo é especial pra mim Por muitas coisas Primeiro porque ele participou Ele é um cara muito maneiro Sem falar que a tatuagem Realmente é muito útil É uma ideia que eu tava melhorando Por um tempo E eu gostei bastante Do resultado final de tudo Tanto do vídeo Quanto da tatuagem Quanto da participação Do Alex Então porra Baita vídeo Próximo número Último vídeo do YouTube Até agora Destruir algo Que é usado pra manipular as pessoas E gerar milhões Robertinho Você lembra? Você lembra do Robertinho Que a gente falou Um pouco antes ali? Você tá morto agora É um vídeo que eu gosto bastante Muitas opiniões fortes E é basicamente Uma retrospectiva De como foi 2016 E é um vídeo Que se você olhar Ele não tem cortes A partir desse momento Não tem cortes Só tem um corte escondido Ali no meio Mas ninguém percebeu nunca Então tá tudo certo Tá no topo Tá no topo do canal Tá no topo do meu orgulho E o meu vídeo preferido De todos os tempos Até agora Cellbit O filme Que na verdade Não dá pra definir como um vídeo só O filme completo É uma junção De 103 Vídeos Diferentes Mas é basicamente Uma história Sobre viagem no tempo E dimensões alternativas E desafios E enigmas E vocês interagindo E eu contando a história E eu derrotando Os outros Cellbits De outras realidades Nem tem como eu reagir Desde criança A minha coisa preferida Sempre foi enigma Sempre foi mistério Sempre foi decifrar Códigos Eu sempre gostei de Sherlock Holmes Eu sempre gostei de Caça ao tesouro Eu cresci muito baseado Com os meus irmãos E meus irmãos Me ensinaram muito forte Sempre A gostar de decifrar enigmas E desafios assim E também Outra coisa que eu sempre amei Desde criança Era viagem no tempo E com isso Eu decidi fazer A coisa que eu mais tenho orgulho Cellbit O filme Que envolve Decifrar enigmas Todo mundo trabalhar em equipe Pra ver 100 vídeos diferentes E achar mensagens escondidas E decifrar toda uma história De viagem no tempo E aí depois eu expliquei E terminei Com cenas de ação E efeitos especiais Incríveis Eu gosto muito Eu tenho muito orgulho Eu tenho Eu acho que Se eu pudesse escolher Só um vídeo Pra me representar Seria Cellbit o filme Por isso que tem esse nome Porque eu fiz vários Pequenos filmes Minha vida inteira no YouTube Mas esse é o único Que eu me esforcei tanto Que eu gostei tanto Que eu dei Que eu dei O próprio nome Cellbit Pra ele Porque eu Além de que São três Cellbits Então faz sentido Se chamar Cellbit O filme Meu Queria fazer um vídeo mais honesto Queria fazer um vídeo Mais Mais pessoal Com vocês aqui Esse foi o top 10 Vídeos do Cellbit Vídeos que eu mais gosto Vídeos que eu mais tenho orgulho Eu tomei uma decisão Recentemente E eu quero fazer mais vídeos Eu quero criar mais coisas Então Não é uma promessa Mas eu vou tentar ao máximo Fazer um vídeo por dia Vou me esforçar bastante E esse é o começo Disso Eu espero mesmo Que vocês curtam Eu espero Conseguir adicionar mais coisas E mudar meu top 10 E pegar talvez Fazer algo melhor ainda Do que o Cellbit o filme Pra mim Você acha maneiro Essa minha empreitada De fazer mais vídeos Um vídeo por dia E com certeza Não tenha dúvidas Voltaremos com gameplay Zoando com amigos Além dos vídeos Que eu gosto de fazer Além das minhas criações originais Dos meus filmes Eu quero fazer tudo Eu to animado Se você deixou um gostei Nesse vídeo É importante saber Que vocês também estão animados Comigo nessa jornada Se você deixou um gostei Muito obrigado É o meu jeito de saber Que rola Rola fazer um por dia Rola Cellbit Rola Cellbit Que que você gosta Cellbit Mulheres? Muito obrigado Muito obrigado Nesse vídeo Eu desisto Tchau gente Até amanhã Tchau Tchau Tchau